Taker, maninho, Taker, o que que aconteceu? Então, como que a gente te explica isso? Você pulou a rampa e, bom, você acabou pulando um pouco alto demais. Você bateu de cara no chão, está tudo destruído. Ai, minha cabeça. Bom, você acabou destruindo a rampa, então não temos mais como brincar na rampa. É, isso é uma pena. Aliás, eu vou te mandar a conta no seu e-mail, pra você saber quanto tem que me pagar. Ai, essa é boa. Bom, agora que a gente está sem o que fazer, e aí? A gente só dorme? Como é que é? Bom, eu vou elaborar algumas coisas, mas eu preciso de um tempinho, beleza? Beleza. Bom, já que o Taker vai demorar pra elaborar outra coisa, eu e as meninas vamos aproveitar aquele lago bonito. O lago destruído? Não, o outro. Tem um lago bonito aqui do outro lado. A gente descobriu. É, eu descobri um lago muito maneiro. A gente vai lá. Cuidado, viu? Ai, ai, finalmente. Paz e sossego. É o que a gente precisava, né, meninas? É, ficar andando naquele Titanic me deu uma dor de cabeça que você nem imagina. É, pois é. Bom, esse lugar é bem feio, mas dá pra gente curtir bastante. É, olha que água bonita. É, oi, tudo bem? É, é, eu sou a Hayla, eu sou a Ra... Eu não vou perguntar. Que mal educado. É, quem é você? Saiu da minha água. Tô vazando. Bom, eu acho que se remendar esse paralama em você, acho que você fica... Eu fico parecendo um Frankenstein. Tá, legal. Hel, 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 hel. Ei, ei, o que foi? Por que vocês estão desse jeito? Você não vai acreditar. Um monstro estranho apareceu na água expulsando a gente de lá. Monstro estranho? Peraí, em que água vocês foram? É, então, a gente achou uma água do outro lado do pântano. Aí a gente foi tentar, sabe, nadar lá, só que aí esse monstro apareceu. Ai, eu não acredito que vocês foram lá. Eu falei que vocês deviam ficar daqui no pântano e não ir pra lá. Não, em momento nenhum você falou. Enfim, o que era aquele monstro lá? Aquele monstro é o meu vizinho. Pare de ficar enchendo o saco dele. Tá bom. Se quiserem nadar, tem o pântano ali. A água do pântano é bem limpinha. Eca, eu que não sou louco de nadar lá. Quer perder a parte traseira também? Não, mas é muito estranho. Eu vou averiguar o que aquele monstro quer. Bom, então, é isso, sabe. Eu sou o bodybuilder, eu levanto vários pesos todo dia. Então, eu tenho que achar um negócio aqui pra carregar peso. Ah, é sério. Você e esse pensamento bodybuilder estranho. Ai, ô baixinha, para de reclamar, menina. Ô menininha chata, hein. Aí, duvido você pular naquele lago ali. Olha, aquele lago tá bem de boa, né? Acho que eu vou dar um pulo ali. Se eu fosse você, não pulava ali, não. Pelo que eu ouvi, as mulheres foram pular ali e acabaram sendo expulsas por um monstro. Já viu meu tamanho, compadre? Eu faço aquele monstro deitar na pancata. Dá licença. O que eu falei? De entrarem na minha água. Eita pelga. Quem que é o bicho? Eu vou destruir. Ienco, ô Ienco, faz alguma coisa. Não tô com vontade. Vai logo, moleque. Olha só, ô Zé Ruela. Se não quiser que eu te exploda aqui agora, eu vou... O Ienco, com medo? Tá aí uma coisa que não se vê todo dia. Chorro. Que tal esse escapamento? Horrível. Ah, qual é? Gente, 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 gente. Ah, esse aqui que foi? Eu, eu, eu e o... Deixa eu explicar. A gente foi lá na água brincar um pouco, sabe? A gente tá querendo brincar um pouco. E deixa eu adivinhar, um monstro estranho apareceu e expulsou vocês. É, exatamente. Aconteceu a mesma coisa com a gente. Olha, gente, se aquele lugar não é do Descartes, então não é pra mexer lá. É muito simples. Tem água aqui. É, não acredito muito nessa água não, hein? É, eu não sou louco de nadar aí, não. Ah, mas o que a gente faz então, galera? Eu já falei pra pararem de mexer com ele. Tá bom. Vocês são teimosos mesmo, hein? Ah, qual é? A gente quer descobrir quem é esse monstrinho, o que que ele quer e por que ele protege a água. Não se preocupe, Docinéia. Eles não irão mexer com você. Docinéia? Ele tá dando nome pra água? Não, Docinéia. Nunca mexerão com você. É, com licença. Você acabou espantando meu filho e os amiguinhos dele e também espantou minha esposa. É, posso saber? Ai, Tiberto. Dá minha água. Olha só. Se eu fosse você, teria mais respeito comigo. Eu sou o rei do submundo. Eu posso fazer tu ir pra lá em dois segundos. Rei do submundo, é? Então você pode trazer ela de volta? Trazer quem, ô louco? Prazer, minha querida esposa. Ela foi afogada nesse lago há alguns anos. Tadinha. Eu nunca mais vi ela. Desde então eu protejo o corpo dela com minha vida. E por quê? Porque eu tenho chance de ter ela de volta. Eu ainda acredito que ela só tá lá no fundo nadando um pouco. Já já ela volta. Desculpa perguntar, mas há quanto tempo tu tá esperando ela? Hã? Hã? Vinte anos. Hã? Eu falei, ela tá subindo. Ela tá subindo. Ela tá vindo. Vem, querida. Que que é isso, meu Deus do céu? Corre. Corre!